Mais de 28 milhões de segurados da Previdência Social vão receber o adiantamento do 13º a partir do dia 24 desse mês. Um total serão cerca de 16 bilhões de reais em pagamentos. Essa é a décima vez seguida que a antecipação do 13º é garantida aos trabalhadores. Só para se ter uma ideia, o Ministério da Previdência Social estima que só em São Paulo a primeira parcela do abono represente uma injeção de 4,5 bilhões de reais na economia do Estado. De Brasília, Leandro Alarcon.